Olá amigos da TVC BH e internautas que nos acompanham, nós estamos aí iniciando mais uma temporada deste programa de entrevistas, gente que é gente, nós demos uma parada no programa, para descansos, já que estávamos produzindo, apresentando três programas ao mesmo tempo e nessa época de crise, salário baixo, o povo não quer aumentar o salário da gente aqui, nunca passa do zero e demos uma parada, para também não ficarmos enjoando vocês aí com a mesma cara, mas aí chega o momento em que a gente se vê na obrigação de retomar este programa de entrevista, porque vem aí, se é que vem, as eleições para a presidência da república, para o legislativo e a gente tem que abrir espaço aqui para discussão, até mesmo para motivar os eleitores que estão, como eu, no mais completo desalento direto de tanta corrupção, de tanta incompetência, a gente não dá vontade de votar, mas a gente sabe ou precisa dizer que o voto é absolutamente necessário, que deixar de votar, 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 anular o voto ou votar em branco, nós estamos entregando o nosso poder para aqueles que votam e ser os candidatos, nós não estamos contribuindo em nada para eliminar corruptos, ao contrário. Então, para motivar essas pessoas, vamos retomar esses programas de entrevistas ali, vamos lembrar ao povo brasileiro, aos belo-horizontinos, que nós temos uma eleição aí pela frente. Ah, situação está ruim, tem tantos corruptos. Culpa? É de quem? Nós. Ah, eu não votei, não votei fulano, não votei fulano, todo mundo tem sua parcela de culpa. Mas, vamos tentar acertar, vamos tentar botar esse país no pedestal em que deveria estar. Por isso, nós estamos retomando aqui hoje o programa Além da Notícia. Vamos abrir espaço para gente nova, para aqueles que trazem propostas ou mensagens novas. Eu vou abrir esta temporada de Além de Gente que é Gente com um pré-candidato à Câmara dos Deputados. Mas, se dependesse de mim, hoje, ó, ou da maioria do povo brasileiro, essa Câmara dos Deputados teria que ser, ó, cortada pelo menos, no mínimo, em 50%. Mas a democracia exige a participação, a representatividade do povo e tal. Precisamos ter, sim, mas não precisamos ter corruptos, não. Então, vamos abrir espaço aí para gente nova, não ficar naquela repetição daqueles que nós já sabemos que são corruptos. Então, o meu convidado de hoje é o doutor Silvio Miranda Júnior, advogado, jovem advogado, lá da região, da minha região, de Carlos Saga, do Vale do Bucuri. Doutor Silvio, é um prazer retomar esta temporada de Gente que é Gente aqui com a sua participação. Seja bem-vindo à TV Comunitária. Muito obrigado, muito obrigado, doutor Divaldo, muito obrigado à TV Comunitária, muito obrigado por estar presente nesse programa Gente que é Gente. Espero aqui conversar um pouco sobre política, conversar um pouco sobre o futuro desse país e espero, acima de tudo, melhorar um pouco essa perspectiva e esse ar ruim que o senhor, já de antemão, nos adiantou. Então, vamos tentar conversar um pouco sobre a política nova, as pessoas novas e as mensagens que podem vir e que podem mudar esse país. É a única forma que a gente tem que mudar esse país, né? Colocar esse país naquilo que a gente pretende que seja, não é? Nós ainda fazendo entrevista igual a Grupo faz, não é? Qual é o país que nós queremos? Todo mundo sabe, todo mundo sabe que qualquer pessoa que seja ouvida aí vai querer um país sem corrupção, sem malandragem, um país em que tenha educação, saúde e tal. Tudo bem, mas como chegamos a isso? Primeiramente, nós temos que ter os fazedores de lei, temos que ter um legislativo sério, gente honesta, sem corruptos, porque senão o executivo, no caso o presidente da república também, não vai conseguir fazer nada. Ele vai ter que se entregar àqueles que querem barganhar voto para aprovar qualquer projeto. Bom, eu descobri o doutor Silvio Miranda Júnior através aí da internet, que vai ser a grande força desta eleição. Quer dizer, ele se dizendo de pré-candidato à Câmara dos Deputados. Aí eu falei, eu vou começar por aí. O doutor Silvio, é por isso que ele está aqui hoje. Por que você resolveu sair candidato a deputado federal? É, eu sou de uma região em que as pessoas gostam muito de política. A minha família, Miranda, e a minha família, Souto, tem um viés político muito forte. E eu desde criança, por incrível que pareça, desde menino, sete, oito anos, sempre sonhei em ser o prefeito da minha cidade natal. As coisas não aconteceram dessa forma, eu tive que sair para estudar ainda muito jovem, me tornei um profissional, montei meu escritório, sigo a minha vida profissionalmente, constituí família. Mas esse sonho nunca me abandonou. E as pessoas que me conhecem, que caminham comigo, sabem disso. E sempre me estimularam. E as coisas, como todos sabem, não vêm acontecendo muito bem. O Brasil não anda como a gente quer. E de tanto não ver opção, de tanto não ter para onde correr, resolvi me colocar à disposição das pessoas, me colocar à disposição de um projeto decente, de homem de bem, para a gente tentar seguir adiante com esse país. Então, eu venho de uma família e venho de um sonho. A verdade é essa. É uma grande revelação aqui, uma satisfação para mim, saber que você tem um sonho, eu tinha um sonho de ser prefeito de Carlos Saga. Eu me criei em Carlos Saga, adoro aquela cidade. Ali, passei minha infância, ali, tenho os meus familiares, conheci muito seu pai, seu pai, seu Miranda, sua mãe, dona Elita Souto, sua família. Seu tio foi prefeito lá em vários mandatos, Celso Miranda, né? Perfeitamente, perfeitamente. O meu tio foi prefeito de Carlos Saga por quatro oportunidades. Então, foram quatro mandatos. Hoje, já se encontra aposentado, mas vem de onde eu falei. Nós temos um viés político muito forte e isso acaba nos influenciando de uma maneira ou de outra. Então, tá. Tem um viés político. Porque, primeiro, vamos pela escolha. Qual que é o seu partido mesmo? O meu partido é o PSB 40. PSB 40. É porque hoje, essa quantidade enorme de legendas que tem por aí, né? Legendas, quase sua maioria, ou quase sua totalidade, legendas de aluguel. Quer dizer, são tantos e tantos ou mais partidos que nós temos hoje. Verdade. É muita coisa, são muitas pessoas, muita gente, muitos partidos. A gente se perde com tanta sigla. Alguns estão colocando o P, outros tiram o P, outros mudam o nome. É verdade. Mas, no fundo, são os mesmos partidos de outrora. É verdade. Eu, quando faço comentário político aqui, eu falo, tem, mas o PMDB. Depois é que eu vou lembrar. Tiraram o P, não é mais PMDB. Ah, é? Mas antes era MDB, não passou a ser PMDB, agora tiraram o P. Outros partidos fazem a mesma coisa. Hoje, você é para ter os candidatos à Câmara dos Deputados pelo PSB. O PSB é um partido que abriu as portas para mim, um partido limpo. Não há envolvimento, não há notícia de envolvimento, não temos integrantes do PSB respondendo a processo, respondendo a inquérito. A Lava Jato passou bem longe da gente. Então, é um partido que eu entendo ser digno para envergar e para eu poder me representar e estar lá na condição de representante do povo de Minas. Será que passou mesmo? Vamos ver, quais são as lideranças do PSB, as principais lideranças aqui pelo Belo Horizonte ou Minas Gerais? A principal liderança de Minas Gerais é o ex-prefeito de Belo Horizonte, o senhor Márcio Lacerda, que inclusive, caso o nosso partido assim entenda, virá a ser candidato a governador do Estado de Minas pelo PSB. É, realmente, eu não me lembro de maiores acusações ou denúncias contra Márcio Lacerda durante sua gestão como prefeito. Fez uma administração, se não agradou a todos, o que é impossível, mas fez uma gestão bem, no mínimo, razoável. Agora, se discute, ele pode ser candidato ao governo de Minas, ao Senado, ou o que está mais sendo cogitado? Sim, ainda passaremos pela convenção. A nossa convenção parece que será no começo de julho, ainda estamos decidindo essa situação, mas há, assim, uma corrente que entende ser melhor o Márcio se candidatar ao Senado e uma outra ocorrente, entende ser melhor o Márcio se candidatar ao governo de Minas Gerais. Acredito que até o momento da convenção, tudo isso estará acertado, assentado e nós decidiremos pelo melhor, pelo país, pelo Estado e, acima de tudo, pela população. É isso que interessa. Isso é que é o principal. Se a gente deixar de olhar só para o próprio umbigo, só para os próprios interesses, esse país seria outro. Mas, infelizmente, muitos chegam com a cantiga, aparecem com a cantiga boa e, quando se elegem, vão para a Câmara dos Deputados, para o cargo executivo e se transformam. Será? Eles já nasceram corruptos, viraram corruptos? Por quê? Porque o número de corruptos que tem na Câmara dos Deputados, que tem no Senado Federal, que tem no Executivo Federal, sem contato, em todos os estados, em todos os municípios, é um negócio impressionante. Doutor Silvio Miranda Júnior, o senhor é da região de Carlos Sagas. O senhor nasceu em Carlos Sagas? Sim, eu sou. Na verdade, eu nasci em Teoflotone, mas fui criado em Carlos Sagas. É, Teoflotone foi pela casa. Minha mãe é uma cidade polo, para quem não sabe, Teoflotone é uma cidade polo. Temos lá um hospital que é a sede nesse aspecto de saúde e eu fui até o Flotone, minha mãe, né, foi até o Flotone, eu nasci e, imediatamente, nós regressamos, já em família para Carlos Sagas e fui criado em Carlos Sagas. Você criou em Carlos Sagas. Então, me considero um cidadão carlos-chaguense na essência. É, uma família numerosa, família Miranda, né? Mas, o senhor espera contar com apoio ou avatação lá naquela região? Na verdade, eu espero contar com todo e qualquer homem de bem e mulher de bem desse estado. Apoio político é muito difícil. Nós temos hoje um sistema muito enrijecido em que os deputados apoiam os seus prefeitos ou candidato a prefeito e, por conseguinte, os prefeitos apoiam os seus deputados. Esse ciclo não se sai. Estreantes como eu, pessoas que querem uma oportunidade, que tem uma mensagem nova, em regra não tem espaço com os políticos, mas espaço existe com a população. Como o senhor vem dizendo aqui no decorrer do programa, a indignação é muita, a insatisfação é maior ainda e as pessoas querem algo novo. E é nisso que eu represento. Eu represento o novo, represento a esperança em dias melhores, represento o cidadão de bem. O homem e mulher de bem assumiram a política. No meu entender, a política não é lugar de bandido. Na verdade, nós, eleitores, é que escolhemos mal e fazemos com que os bandidos se tornem políticos. A minha ideia é mudar isso. Eu espero contar muito com a população de Minas Gerais. Lugar de bandido é na cadeia, né? Seja ele venha de onde vier. Seja juiz, promotor, prefeito, governador, presidente. É bandido? Lugar de bandido é na cadeia. Não as cadeias que existem atualmente, não esses presídios aí que só pioram os presos. Mas onde possa haver uma chance de recuperação, de melhoria. Isso é possível? É sim. Nós vamos, então, discutir aqui com o pré-candidato a deputado federal, doutor Silvio Miranda Júnior, como que poderá haver essa mudança, de que forma ocorrerão as eleições próximas. Mas vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco a gente retorna a esses temas. Fiquem conosco. Quando você compra um DVD ou um CD pirata, não é só o artista que perde. O problema são os outros. O compositor que não ganha, o técnico de estúdio que perde o emprego, o afinador, o produtor musical, o vendedor de loja, todo mundo perde. O talento é original do Brasil. O respeito ao talento também é. Compre produto original. Isso é direito. Uma campanha pelo que é direito. Agência Nacional de Cinema. Ministério da Justiça. Brasil. Um país de todos. Retornamos com Gente que é Gente, iniciando uma nova temporada de entrevistas. Hoje, tendo como convidado o doutor Silvio Miranda Júnior, que é pré-candidato à Câmara dos Deputados pelo PSB. Doutor Silvio Miranda, você falou em renovação, mudanças. Eu lhe pergunto. Esse discurso a gente já ouviu outras vezes, durante outras campanhas, mas as pessoas quase sempre são as mesmas. São aqueles políticos que às vezes contam e falam, eu tenho sete mandatos. Quando não é ele, ou ao lado dele está o filho, que ele conseguiu também se eleger. Ou um é senador, ou outro é... Nós temos vários exemplos disso na nossa história política ou não? Perfeitamente. Temos vários exemplos. Temos vários exemplos. E é também contra isso que eu me insurjo. O político profissional. Está na hora da população. Nós, homens e mulheres comuns, assumimos as rédeas desse país, as rédeas desse Estado. Chega de político profissional. Nós temos um exemplo clássico em Minas Gerais, sem querer tomar partido, é claro, do senador Aécio Neves. Ele é deputado desde os 21 anos de idade. Acredito que hoje esteja com seus 56, 58 anos, mas nunca ocupou nenhum cargo que não seja político. O discurso da renovação, ele é antigo, mas a renovação nunca existiu. E este ano é o ano da renovação. É o ano da mudança. Nossa população nunca esteve tão politizada. Nossa população nunca se importou tanto com a política devido aos maus políticos, devido aos noticiários. Nós estamos às portas de uma Copa do Mundo e ninguém fala em futebol. Só se fala em política. Abrimos o noticiário, abrimos os nossos jornais e só tem política. E o pior, com maus exemplos. Então está na hora de pessoas como eu, como você, pessoas que estão acostumadas a pagar o aluguel, que sabem o preço do combustível, que conhecem o dia a dia, que sabem o que é a dificuldade do seu filho na escola, que sabem o valor efetivo das contas. Nós assumimos as rédeas desse país. Então é por isso, contra os políticos profissionais, contra aqueles que sempre fizeram mais do mesmo, é que eu me lançarei e que hoje sou pré-candidato a deputado federal. Para mudar, efetivamente, para mudar. É, temos que mudar. A partir da nossa lei magna, da Constituição. Mas quem faz as leis? São esses políticos que querem permanecer ad eterno na Câmara dos Deputados, nas sinecuras do governo federal. Aquilo passa, é um feudo. O mandato passa de pai para filho, de avô para neto, como o caso mencionado. Não, aqui a TV Comunitária, o apresentador aqui, tem opinião, tem posição política, mostra a cara, critica quem eu acho que merece ser criticado, elogio quem eu acho que deva ser elogiado, sem ter a pretensão de que a verdade está comigo. Mas eu mostro a cara, dou a minha posição. Se você tiver posição diferente, que venha aqui, que o espaço é democrático, o espaço está aberto. Mas a pessoa, quando você mencionou o Aécio Neto, devia estar na cadeia. Ele foi presidente da Câmara dos Deputados, ele foi presidente da Câmara dos Deputados e estaria ainda em liberdade, graças aos benesses de ministros do Supremo Tribunal, que são seus cupichas. Bom, mas fazer mudança, realmente você levantou uma questão interessante. Com toda essa crise, com toda essa situação, o povo brasileiro está se politizando, eu acredito. Por quê? Quer dizer, a Copa do Mundo está aí, você lembrou bem, o brasileiro não está nem pensando que a Copa, que o Brasil vai jogar no domingo, na Copa do Mundo, iniciando a Copa do Mundo. Em outros tempos, a população estava já nas ruas, nos botecos, fantasiado lá, cantando os hinos, os hinos da seleção. Hoje não está acontecendo isso. Por quê? Mas discute, discute a crise, discute a greve dos campeonatos, porque todo mundo está sentindo na pele. Ataca o presidente de Corrupto, ataca o presidente do Senado, o presidente da Câmara. A gente está tendo conhecimento. Graças às grandes redes de comunicação? Não. Provavelmente, graças às redes sociais. E, a partir daí, eu te pergunto, doutor Silvio, como hoje é proibido aquele financiamento antigo de campanhão de rio de dinheiro, o cara abastado, ele não precisava se deslocar para se eleger deputado ou senador. mandava um cheque para o prefeito, para o outro cabo eleitoral, e se elegia facilmente, facilmente. Mas hoje existem proibições. Aqueles famosos doadores, muitos estão na cadeia, eu com medo. Como é possível fazer uma campanha hoje para deputado, por exemplo? Como é que você pretende fazer a sua campanha? A minha campanha vai ser voltada à conscientização. Vou gastar muita sola de sapato, muito combustível de carro e muita garganta. Vou trabalhar informando as pessoas. Vou trabalhar com aquilo que podemos fazer. Não é mais possível a população acreditar nas pessoas que gastam rios de dinheiro para se eleger. Eles já estão mostrando de antemão que terão que fazer algo errado. Se o salário em quatro anos, a soma dos salários, vai gerar em torno de 1 milhão e 400, 1 milhão e 500, o que é um excepcional salário, excepcional, eles vêm à campanha e gastam 2, 3, 5, 10, 15 milhões, o que eles estão dizendo? Eu terei que fazer algo para repor esse dinheiro. Eu terei que ser corrupto. Então é o que eu digo. Nós, ou os políticos, não são corruptos. Corruptos são aqueles que nós colocamos lá para assumir os cargos. Ele já mostra ser corrupto desde aqui. Basta a população se inteirar, conscientizar e analisar. Eu não posso gastar mais do que eu irei receber. Eu estou dando o atestado de que farei com que esse dinheiro volte. Então, não os políticos profissionais, não aqueles que gastam rios de dinheiro. A política é por ideologia. A política é por consciência. A política é colocar aquele que tem condição de nos representar. e não aquele que gasta mais, como até então vem ocorrendo. Eu sou contra isso, não farei isso. E se tiver que gastar, infelizmente, não chegarei lá. A rede social é um grande caminho. Esse caminho, cada dia, mais forte, mais pujante. Outro dia, eu vi uma entrevista de que 50% da população mundial tem acesso à internet. Então, nós estamos falando de, no Brasil, cerca de 100 milhões de pessoas. Eu poderia falar, sem gastar nenhum centavo, a 100 milhões de pessoas. É com isso que eu conto, com a conscientização, com as pessoas de bem, com aqueles que querem mudar. E usarei sapato, combustível, garganta e rede social. É, este realmente é o grande instrumento de democratização dos meios de comunicação. Qualquer cidadão, qualquer pessoa, qualquer criança pode assistir a esse programa e simpatizou com o candidato ou quer que outras pessoas tomem conhecimento do que ele falou aqui, do que ele discutiu, é só compartilhar. Aí coloca no seu Facebook, ou que eu vejo esse programa pelo canal a cabo da TV comunitária ou pelo nosso Facebook, pelo YouTube, e aí você estende a comunicação. Antes era bem diferente, você tinha que gastar, viajar, pagar muitos cabos eleitorais e tinha, a meu ver, uma justiça eleitoral hipócrita. Eu fui juiz, presidi muitas eleições, onde era proibido o uso de uma camiseta com o nome do seu candidato, com o morezinho. Não era isso que estava a corrupção, não. Isso é até muito, eu acho, a meu ver, isso é muito interessante, que as pessoas se mostrem. Eu tenho simpatia por esse candidato, que todos fiquem sabendo, respeitando o direito, respeitando democraticamente, os que não pensam, igual a gente, os que têm outros candidatos. Mas essas dificuldades existem, mas nós temos que ultrapassá-las. Primeiro, é certo que não adianta deixar de votar, não adianta anular votos, não adianta votar em branco, porque isso não vai ter influência e com isso nós não vamos contribuir para acabar com a corrupção nenhuma, porque a corrupção está demais, está. Como fazemos? O que podemos fazer para acabar com ela? Nos conscientizarmos, aprendermos, votarmos em pessoas que a gente conhece, em pessoas que merecem o nosso crédito de confiança e orientando também aqueles que podem aceitar uma discussão conosco. Mas chegamos lá, vamos acreditar nessa renovação, nada mais do que necessário. Doutor Silva, e aí, chegou na Câmara dos Deputados, o que o senhor pensa em fazer para mudar essa situação? O que tem de errado? O que tem de certo? Antes de responder, eu aproveito o comentário do senhor para dizer, aqueles que são insatisfeitos, aqueles que não concordam com a atual situação, não votem em branco, não votem, não anulem seu voto. O voto é a nossa maior ferramenta. O voto do Michel Temer é o mesmo voto seu, é o mesmo voto meu, cada um vale um. Então, os insatisfeitos têm que eleger pessoas diferentes, pessoas novas, ideias novas, mudar. Se nós anularmos ou colocarmos o nosso voto em branco, nós daremos toda a chance de aqueles que lá estão continuarem. E isso nós não queremos. Então, por favor, branco não, nulo não. Vote no diferente, vote no novo, vote na renovação. Atendendo ao seu questionamento com relação à Câmara dos Deputados, o que podemos fazer? Nós podemos olhar para o povo, nós podemos olhar para a gente, nós podemos governar pensando nas pessoas, nós podemos tentar fazer com que aquilo que já existe funcione muito melhor do que criar coisas novas. A maioria das pessoas querem criar, querem arrumar obras, porque nisso tem a licitação fraudulenta, nisso vem o dinheiro da campanha, nisso vem toda essa parafernália de corrupção que a gente escuta e vê todo dia no noticiário. Nós temos que fazer as coisas funcionarem. A escola existe, então vamos dar condição para aquela escola efetivamente prestar um serviço educacional. O hospital existe, vamos dar toda a condição para aquele hospital assista a sua população. O transporte já existe, vamos tentar melhorar, mas criar, vamos primeiro consertar e fazer valer aquilo que já existe e depois a gente pensa em criar alguma coisa. Eu penso em política para servir, já diz o nome, servidor, passaremos a ser agente político e servidor, o servidor é para servir e servir primeiro a população, primeiro o povo, depois a estrutura e daí a gente segue. Mas primeiro o povo, sempre. Muito bem, doutor Silvio, realmente é servir e não se servir, se servir. Isso aí realmente parece que vão para lá ou já nasceram assim ou chegam lá e se corrompem. Eu acho que já foram para lá como corruptos que eram. Estavam no... Perfeito. Na formação, na vontade, na pretensão, na gana, na gana, porque é inadmissível que um governador, que tenhamos um governador do Estado como o Rio de Janeiro, não é só lá não, mas tenhamos um Sérgio Cabral respondendo a 200 processos com corrupção, condenado a quase 200 anos já. Gente, não tinha nada que enchesse o saco do desejo dele como tantos outros. Aliás, eu me lembro de um dia ouvir do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje está preso, dizer que no Congresso havia uns 300 corruptos, ou outro termo, que ele quer dizer, picaretas, ele errou, ele errou, numericamente ele errou, tem quase que, pelo menos uns 490 ou 470 corruptos. Isso tem que acabar. Você lembrou bem, não é só fazendo coisas, inventando, inventando a roda, não, coisas novas, e só criando, traz uma ponte, faz uma pingueira, um conselho, não, manter as coisas boas que existem, vamos melhorá-las. Legislação, lei, precisa mudar? Nós temos leis excelentes, precisam ser bem executadas. Doutor Silvio, infelizmente, o nosso tempo acabou, eu deixo o senhor inteiramente à vontade para a sua mensagem final, já lhe agradecendo por sua participação aqui em nosso programa. Sou eu quem agradece a oportunidade, a TV comunitária, como sempre, abrindo as portas aí, sobretudo para as pessoas ainda desconhecidas, TV comunitária, que inclusive, não só as TVs, como as rádios, são muito desassistidas, o governo não dá o mínimo incentivo, não há a mínima publicação de mídia ou coisa do tipo, busca-se sempre os grandes e os comunitários, não, mas isso é algo que a gente pode ver e com certeza veremos lá na frente. A minha mensagem, acima de tudo, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de otimismo, porque nós, como brasileiros, não podemos desistir desse país. Nós temos que voltar a ter, dentro dos nossos corações, um senso de nacionalidade, o nacionalismo tem que voltar a imperar. Nós temos que trazer de volta o país para nós. Nossos filhos, netos, merecem isso. Eu tenho um compromisso com a minha filha de apenas dois anos, deixar para ela um país melhor do que aquele que eu herdei. E se eu tiver a oportunidade, certamente farei diferente. Vamos contar com isso, vamos esperar que as coisas aconteçam e que pessoas novas, não só com o meu perfil, mas outros tantos, possam assumir e nós possamos sim renovar o Congresso Nacional, que é o que toda a população espera, eu tenho certeza disso. fiquem com Deus, muito obrigado pela oportunidade e aguardo uma próxima oportunidade. Muito obrigado e boa campanha. Muito bom, muito obrigado. Obrigado, caros telespectadores. e vocês tres, eu tenho certeza. E aí tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto